Olá! E hoje eu vou dar início, vai ser a estreia que eu vou desvirginar aqui junto com vocês a minha nova série, o meu novo quadro no canal, onde eu vou dar indicação de livros que eu já andei lendo aí ao longo dos anos, ao longo da minha vida. E olha só, para não ser hipócrita, eu não poderia começar se não fosse por este, o meu livro, o meu primeiro livro, eu tenho três livros escritos, e aí se eu não começasse por esse, eu estaria sim sendo hipócrita. Então vamos lá, vamos começar com esse. Esse é o primeiro livro que eu indico, Pompuarismo ou Pompuar, a dinástica do prazer. Olha só, esse livro aqui é muito interessante porque nele eu desmistifico muitas questões, muita má informação mesmo, que é divulgada até hoje pelo Pompuarismo, por algumas professoras de Pompuarismo, e eu mostro o que é certo de se fazer. E aí eu também tenho uma parte de anatomia, onde eu mostro todos os músculos do ansoleopélvico que a gente tem que fortalecer para ter realmente o resultado preciso garantido da técnica do Pompuarismo. E também tem um capítulo onde eu falo sobre os exercícios. Aqui você tem 28 exercícios para você fazer, tanto de exercício físico, quanto exercício com acessório também. Então é um livro muito interessante, sem falar que tem uma parte aqui também, onde eu dou vários motivos de se fazer o Pompuarismo, essa ginástica perineal, porque ela serve tanto para a saúde da mulher, quanto para melhorar a sexualidade da mulher e também para apimentar a vida a dois, é claro. Então, falo tudo sobre isso aqui na técnica. Vou te mostrar aqui, explico sobre os acessórios, também muita gente tem dúvidas sobre os acessórios. Tá vendo? Eu falo bastante sobre os acessórios, a forma correta de comprar cada acessório. Falo sobre as manobras, também, e digo por que o curso comigo é diferente do curso das outras pessoas. Por exemplo, eu alio técnica de bioenergética, que é uma terapia corporal. Tem técnicas de Kundalini Yoga, tem técnicas de vários outros segmentos, do próprio Tantra, para o exercício ser muito mais potente. Aqui é a parte da musculatura. Olha só, tá vendo? Tem todas essas ilustrações. E ao final, também, no apêndice, deixa eu pegar aqui a parte dos exercícios para vocês verem. Aqui também, a parte dos exercícios, onde eu ensino os acessórios direitinho. E depois, no final, tem o programa de treinamento, para você lembrar. Olha só, direitinho, o que você vai fazer de exercícios e a página onde está. Então, é muito fácil treinar o pampuarismo com o livro, porque, mesmo que você não saiba aí a sequência, fique perdido e tudo mais, sempre tem falando o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, de acordo com a semana de treinamento, e por quanto tempo você também tem que fazer. E aqui, ao final, também tem uma meditação fantástica, para trabalhar com aumento de autoestima e despertar da sexualidade. Meditação da deusa rua. Então, é só pegar aqui, eu dou a dica de como você faz a meditação direitinha, tem ela toda. Então, iniciando aí a série sobre os livros que você tem que ler, eu não poderia deixar de começar, se não fosse pelo meu próprio livro, Pampuarismo, A Dinástica do Prazer. Já leu? Não conhece? Então, como é que você faz para adquirir? É só entrar em contato com a gente, no telefone ou no e-mail também. E aí, você que já leu, coloca aqui a sua opinião, para mim, gostou? Foi difícil? Não foi? Conta aqui abaixo. É diferente do que você já tinha lido também sobre o Pampuarismo por aí? Me conta, estou muito curiosa para saber. Então, beijos e até o próximo vídeo.